Aqui hoje na rua Santa Rita, mostrando o caos que se encontra essa rua. Moradores nos procuraram, os vizinhos todos aqui revoltados, com essa má gestão. A gestão é essa que está aqui, o desmadelo, o matagal, essa fedentina, o esgoto é podre, tapuru e tudo mais. Quer dizer, vem a lagada aqui, descendo aqui direto, descorrendo aqui direto. Então é bom que a Secretaria de Obras tome as providências sobre isso e que resolva o problema. É simples de resolver, é fácil de resolver. Então esperamos que a Secretaria de Obras tome essas providências. Estamos aqui cobrando, fiscalizando e pedindo que se tome as providências para essa população que tanto precisa e necessita. Legenda Adriana Zanotto